Eu comecei a me interessar por música desde pequeno já. Eu gostava de brincar com violões de brinquedo. Quando eu fiz 8 para 9 anos, meu pai decidiu me dar um violão de verdade. E hoje já faz mais de 5 anos que eu toco violão. Para mim, a música é importante porque nela eu posso me expressar, posso mostrar a alegria que eu estou sentindo no dia a dia. Meu nome é José Lucas e eu estou na final do Dom Kids. Dom Kids. Talento tem tamanho, mas não tem idade. Apoio Cultural, Rio do Peixe, Toys e Gifts, CCAA, Teatro Severino Cabral e Campina FM.